Após um estudo minucioso, eu concluí que, de fato, esse lugar faz o melhor hambúrguer de todo o universo. Ah, é? Especialmente se você escolher o menu secreto. Ah, adoro o menu secreto. Faz eu me sentir tão misteriosa. Você pode escolher a opção de pão quadrado, quando o hambúrguer vem num pão quadrado, ou a opção cebola dupla, que vem com tripla cebola. Ou o Talking Tom, que é só um hambúrguer normal, batizado com seu nome. Eu vou querer o da opção grátis, que é quando você come um hambúrguer e é de graça. Eu não acho que a opção grátis realmente exista. Tem a opção graciosa. Você não paga e não leva. E a opção gratificante, quando você lava a louça pra pagar o hambúrguer. Mas o que acham do menu duplamente secreto? Existe um menu duplamente secreto? Não, eu inventei. Alguém poderia me dar dinheiro pra comprar um hambúrguer? Que mundo terrível é este em que vivemos? Onde sempre temos que pagar por um hambúrguer. Isso não é justo. Hank, eu meio que estava... Sério mesmo. Eu já paguei o aluguel, a conta de luz, os downloads de música de abertura da TV. Eu não sou feito de dinheiro, Tom. Eu não sou uma árvore. Não sou um cachorro de posses. Oh, não! Se você está sem dinheiro, por que você não tem tu cash kicker? Espera, a cash o quê? É um website. Onde você pode pedir dinheiro para as pessoas. E se elas acharem que é por um bom motivo, elas te dão. Oh, você acha que uma campanha no cash kicker arrecadaria 3 dólares? Poderia, se o vídeo que você fizer for convincente o bastante. Oi, galera. Meu nome é Frank. Não, não é. Eu preciso comer um hambúrguer. E preciso da sua ajuda pra atingir esse delicioso objetivo. Ah, espera. Eu apontei pro lado errado. Eu sou a barriga do Rick. Eu quero um hambúrguer. Estou com muita fome. Estas campanhas funcionam muito melhor quando a gente deixa mais pessoal, então. Essa mensagem é pra você, Betty. E pra você, Cris. E pra Amanda. Mas não é pra você, Mike. Definitivamente não. Eu não vou dizer o seu nome. Mike. Ele não quer fama. Ele não quer seu amor. Ele só quer um hambúrguer. Então, deu o Hank com hambúrguer. Viva os seus sonhos! Eu acho que temos. É. O projeto do Hank é um insulto a todos que tem uma campanha de verdade no cash kicker. Assim como a minha. Eu estou aperfeiçoando a habilidade de criar hologramas portáteis. Com esta incrível nova tecnologia, você pode segurar algo e... Surpresa! Era um holograma. De qualquer modo, é melhor que a história do hambúrguer do Hank. Ele não vai arrecadar um centavo. Você arrecadou um milhão de dólares no cash kicker? É. E eu só precisava de três. E foi fácil, como você tinha dito. Mas isso é um insulto à estatística. E à lógica. E à física. Isso não acontece no mundo real. O que posso dizer? Parece que as pessoas gostam da ideia de... Me pagar um hambúrguer. Uau. Ok. Uau. Isso muda tudo mesmo. Vamos ter que comprar um carro da hora. E depois vamos dirigir esse carro novo num barco. Espera. Isso pode destruir o barco. Não importa. Nós temos um milhão de dólares. É. Sobre isso. Nós não temos mais o dinheiro porque eu gastei tudo com hambúrgueres. Você o quê? Por que você faria isso? Tom, as pessoas me deram dinheiro por uma razão. Comprar hambúrgueres. Mesmo assim, nós poderíamos ter guardado um pouco para um helicóptero também. Sabe? Uma coisinha pequena. Olha, a sua ideia de cash kicker foi ótima. Eu queria um hambúrguer e eu ganhei muitos hambúrgueres. Eu fiz uma montanha gigante de hambúrguer no quintal e agora estou comendo um hambúrguer. Acabou tudo certo, Tom. Quer um hambúrguer? Parabéns por seu enorme sucesso, Hank. Você é meu herói. O segredo é pedir de um modo que faça as pessoas quererem doar. É? E fazer promessas doidas? Como prometer que você comeria um hambúrguer com quem te desse o dinheiro? Totalmente idiota. Eu amei. Eu disse o quê? Isso não parece comigo? Todo mundo que me der dinheiro vai ter a chance de sentar comigo pessoalmente e me assistir comendo. Ele se parece comigo? E tem a mesma cara que eu, então? Ou eu tenho um irmão gêmeo malvado? Ou eu sou um gêmeo malvado? Hank, eu acabei de dizer que você é meu herói e heróis sempre cumprem suas promessas. E como eu contribuí com um centavo para a sua campanha, eu exijo que você come um hambúrguer agora! Bom, promessa é dívida. Então, aparentemente, eu devo a todos os meus milhares de doadores uma refeição particular para comer um hambúrguer. Isso é mesmo muito hambúrguer. Talvez o Ginger seja o único que se importe. E a maioria das pessoas nem vão ligar para resgatar o prêmio. Você está ligando pelo seu prêmio? Lembre-se que tem muita criança passando fome no mundo. Então não desperdice o molho e termine o pão. É tudo minha culpa. Se eu não tivesse cantado tão bem, menos pessoas teriam doado dinheiro e você não estaria nessa situação. Ah, não diga isto. Tinha muita coisa rolando no vídeo. Não, Hank. Eu estava muito, muito bem. E agora eu tenho que viver com isto. Só come isso rápido. Ah? Desculpe ter feito isso com você. Ah, yeah! Burger, 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 burger na área! É hora do Hank comer hambúrguer, yow! Come, 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 come! Ah, eu só pedi uma água pequena. Eu sei! Mas eu doei para a sua campanha. Então eu posso assistir você comendo isso. Aqui é o doutor Internet. Se está doente, seja meu paciente. Oh, ei Hank. Como você está se sentindo, meu amigo? Ah, oi doutor. Não estou me sentindo muito bem. Hum, alguma mudança na sua dieta? Como a adição de uma quantidade surreal de hambúrgueres? Como você sabe? Eu vi o seu cash kicker. Todo mundo está falando disso aqui na internet. Todos os doadores estão esperando que eu coma um hambúrguer com eles. O que eu queria? Isso não pode fazer bem, né? Hum, vamos ver. Bem, na qualidade de médico, eu tenho que concordar que comer muitos hambúrgueres não faz bem. Para a sua própria segurança e das pessoas ao seu redor, eu aconselho que você pare. Oh, que alívio. Mas como alguém que doou 75 centavos para a sua campanha, estou esperando ansiosamente para te ver comer um hambúrguer. Bem, você é um médico. Eu confiei em você. Eu tirei toda a minha atenção e o meu tempo. E é assim que você me paga? Traidor! Vilão! Injusto! Ben, amigo, está tudo certo aqui? A campanha cash kicker para o meu app Holograma está completamente estagnada. Eu só arrecadei 10 dólares. Na verdade, menos. Porque um idiota retirou sua doação! Ah, fui eu. Eu dei o dinheiro para o Hank. Eu até fiz um vídeo como o do Hank, mas não funcionou. Eu não sei por quê. Quer saber? Eu não quero o dinheiro de vocês. Vocês não merecem o meu app. Todos vocês deveriam ter vergonha de si mesmos. Vergonha! Termina comigo gritando num travesseiro. É sempre bom pôr as coisas para fora. É que eu estou tão frustrado porque a campanha idiota de hambúrguer do Hank foi um sucesso. Enquanto isso, eu estou me matando para fazer o meu app que vai mudar o mundo. E ele está se dando bem! Hambúrgueres! Hambúrgueres por todo lado! Alguém me ligou, hein? Não atendam! Não tem ninguém no meu quarto me esperando com hambúrguer, né? Não tem ninguém disfarçado de ketchup no sofá me esperando para comer um hambúrguer comigo, certo? Ninguém! Você pode correr, mas não pode se esconder, homem ketchup! Vou te encontrar! O que está acontecendo? Hum, pode ser um sintoma de intoxicação por picles. É um efeito colateral de overdose de hambúrgueres. Amigo, você comeu picles demais? Está deixando seu cérebro pirado? Estou encrencado, pessoal. Fiz a promessa muito idiota que eu comeria um hambúrguer com todos que me doassem dinheiro. Mas tanta gente me deu dinheiro que não tem como comer tantos hambúrgueres. Isso é o que acontece quando você é fútil na internet. Eu sei. Eu fui mesmo muito fútil. Você foi. Todos deram dinheiro para sua campanha de hambúrguer e por isso ninguém deu dinheiro para minha campanha do holograma, que era muito mais importante. Desculpa. Se eu pudesse usar os meus poderes sobre os hambúrgueres para te ajudar, eu ajudaria. Isto me deu uma ideia. Obrigado por doar para a minha campanha, Joana. Agora eu vou comer este hambúrguer somente para você. Joana? Ok, preparar o próximo. Obrigado por doar para a minha campanha. Boris? Agora eu vou comer este só para você. Mil hambúrgueres de holograma? Zero calorias. Só mais 72 horas disso e vamos conseguir cobrir todos os doadores do Hank. Qual o problema, Ben? Quando você disse isso e me deu uma ideia, achei que quis dizer que os hambúrgueres do Hank poderiam me ajudar. Mas tudo o que estamos fazendo é ajudar o Hank. E minha campanha continua sem fundos. É verdade. Mas agora você provou que seu app funciona. Então, isto é na verdade uma vitória para você. Mas isso não é o que eu queria. Uma vitória. Não, veja só. Vitória. Ele não quer tomar. Ele não quer o seu amor. Só quer fazer um holograma. Na verdade. Então, deu bem um holograma. Ok, mas tecnicamente é um aparelho que projeta um holograma. Ai, não. Não, 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 não.